Em primeiro lugar, foi uma surpresa estar aqui no Campeonato do Mundo. Foi uma luta muito, muito grande e a minha guia, o meu treinador, a minha irmã, principalmente, sabe do que é que eu estou a falar e estar aqui já é uma medalha de ouro para mim. Fazer esta prova foi muito, muito duro. Eu acho que foi a prova que eu mais estive nervosa, a prova que mais ansiedade me deu, que mais me tirou a fome, só não me tirou o sono porque eu estava muito cansada. Então, acho que foi um conjunto de emoções positivas e cheias de adrenalina que me trouxeram aqui. Concluí a prova, melhor da época. Estou feliz, ainda sem acreditar nisto tudo, mas vai cair a ficha algum dia, portanto. Estou feliz, ainda sem acreditar nisto tudo, mas vai cair a ficha algum dia, portanto. Estou feliz, ainda sem acreditar nisto tudo, mas vai cair a ficha algum dia, portanto.